Música Na década de 70 de Omício Freitas, dono então da Rádio Eldorado, investiu seu capital em uma emissora de TV. Ele fundou então a TV Eldorado do Canal 9 de Criciúma. Então aí o tempo foi passando até que ele finalmente conseguiu arranjar algumas emissoras. E aí surgia a Rede de Comunicações Eldorado, mais conhecida como RCE. A RCE fez sucesso nos anos 80 e 90. Naquela época ela conseguia uma ótima audiência e se tornava até mesmo a líder. Ela conseguiu em alguns momentos passar a TV Catarinense. Na verdade naquele momento ela já tinha se tornado a RPS, mas dane-se. Continuando com esse assunto. A RCE então foi expandindo, foi expandindo. Ela então era afiliada à Rede Bandeirantes. Mas ela decidiu então em 1992 se afiliar então à recém-nascida Rede OM. Propriedade de José Carlos Martinez, que viria a falecer no ano de 2003 em decorrente de uma cincha aérea. Em 1993, a Rede OM dava um lugar à Central Nacional de Televisão, conhecida então como CNT. RCE ainda conseguiu uma ótima audiência, até que ela se afiliou à Record no ano de 1994. Agora vamos contar um trecho mais antigo da história. Em 1981, Dionísio Freitas sofreu um acidente de carro e acabou vindo a falecer. Então o bastão passou para o seu filho, Manoel de Lord Freitas. Já essa parte... Vamos comentar mais. Na década de 90, Manoel de Lord Freitas viu que o negócio de cerâmica rendia mais do que a TV. Então ele começou a meio que investir menos na RCE. Em 1995, a RCE TV era oficialmente extinta, com algumas emissoras virando outras. No caso, a de Crisciuma, a de Florianópolis, a de Charpecó e a de Xancherê. Ah, a de Itajaí também. Isso era uma grande desvantagem para os funcionários da RCE, que foram todos demitidos. Em 2003, a RCE era oficialmente extinta como grupo. E sobre isso, em 2004, Manoel de Lord Freitas veio a falecer. Entretanto, a memória da RCE permanece viva na história do povo de Santa Catarina. Então fica a dica, se investir em televisão, não invista tanto em outra coisa, pois televisão rende mais. Entenderam? O símbolo da Mercedes e as três pontas... Ai, e aquela vinheta de 89, parece que início dos anos 80, pois foi feita em Scalane Made. Não sei se aqui não é um legítimo de 89. Na verdade, essa vinheta é de quando a emissora se tornou a rede de comunicações Eldorado, ou RCE. Ah, e a fonte era a Vantigade, mas no início, como era a TV Eldorado, a Vantigade era aquela variação da Globo, em que tinha modificações em algumas letras. O C, o A, o W, entre outros. E também são cartérias especiais, que não eram usadas na RCE. Segundo o documentário que falou da RCE, que tem 8 minutos, inclusive está muito legal, por sinal, vou deixar aí na descrição. Tive várias revelações, como a inspiração do símbolo da RCE, que claramente foi inspirada em uma estrela, que nem a Mercedes-Benz. É. Esse assunto não é muito fanado, mas o importante é que hoje em dia a RCE permanece como parte do povo catarinense. Memória. A época da TV Eldorado foi um auge para nós aqui. Quando eu entrei, era um marco aqui de Criciúma, né? Para todos os profissionais aqui da região, a maioria, a maior parte dos profissionais aqui da região aprenderam foi na TV Eldorado.